Olá pessoal do canal Abelha Subir uma Caatinga no YouTube obrigado pela preferência pedindo a você para se inscrever no canal assinar o sin para receber outras notificações compartilhar o vídeo e ao final deixar o seu like pessoal falar de cortiço que não é uma casa de baixa qualidade uma moradia não é o livro do escritor maranhense Aloysio de Azevedo mas é uma estrutura que os criadores de abelhas no Brasil já criavam os nativos antes das chegadas europeus quando os europeus chegaram aqui fazendo uma comparação com aquela mesma material que o pessoal usa na vedação de bebidas também na pesca entre outras eles passaram a chamar que era na Europa recriado as espécies do gênero apis essa estrutura que é a casca de uma planta por isso passaram a chamar cortiço eu tenho aqui que foi o Carlinhos lá de Ponta do Mel que eu ganho do Norte que fez no mês de janeiro eu trouxe e no dia 17 eu arranchei uma da saia portanto hoje dia 16 de fevereiro mês de janeiro tem 31 dias tem nos 30 dias que a habilita ali nós vamos dar uma olhada agora como é que ele está como é que ela está ela está ali em cima é uma estrutura bem rudimentar eu ainda vou fazer pessoal aqui é impurana meu de impurana ela é um galho tronco aqueles achado no campo é eu coloquei aqui rádio bicicleta com dois grampos semelhante o que o Padre Humberto do ano fazia que era arame aqui já tinha vindo com o as dobradeças mas eu vou trocar fazer de correia coro mesmo ainda não uma coisa para o futuro que eu fiz aqui para trabalhar de posto é isso aqui para funcionar com um pegador para facilitar e agora nós vamos olhar como é que está bem como é que está essa abelha com 30 dias então a abelha está assim ó vamos olhar ela está bem você olha o que ela está fazendo já fiz muitos potes de alimento mas ainda falta muita coisa até aqui vamos abrir por aqui que é onde está de fato para tirar esse acertado se ele está relativamente bem lá cara porque nós não vemos é a presença do gel próprios então assim para não danificar muito nós temos aqui o ninho da abelha já está aqui no terceiro disco de crias vou puxar aqui um pouco o envolo e depois refaz daqui a forma os discos tão bonito ela está fazendo tá no terceiro tem um disco aqui embaixo desse ela está fazendo inclusive aqui só aqui se a câmera vai mostrar se a lei é real a rainha vai fazer postura daqui a pouco aqui só nesse disco aqui nós estamos vendo quatro células dessa só essa borda aqui sendo construída nesse aqui também seis aqui ó tem uma aqui desse outro lado então a abelha está trabalhando relativamente bem já tem vários potes de alimento fez um túnel aqui está vendo tem aqui resina referência da abelha então assim a gente está mostrar para vocês que ela está bem fechar aqui novamente não é bom manter a abelha por muito tempo aberta a gente mostra detalhe aqui ela vai conseguir fazer aqui em torno de cinco discos seis no máximo não mais do que isso e aí no caso ideal ser ideal não se fosse como na natureza maioria das vezes seria um isso aqui ficaria na vertical mas imaginar trabalhar com isso aqui na vertical seria um transtorno logo manter na horizontal como na verdade também era a maioria dos criadores no passado inclusive antes da chegada dos europeus eles mantinem tora de madeira bom o pessoal disse que não é um cortiço mas o cortiço quer dizer disseram uma pessoa na verdade se bem objetivo na verdade o cortiço que é chamado de cortiço seria um oco num galho isso aqui é um oco foi o homem que fez mas é lembrando que a natureza faz o cortiço então para você é o pessoal perguntaram muitas perguntas perguntar inclusive o próprio carlinho que foi o mestre desse cortiço e perguntou se comentava a abelha então a abelha está bem está produzindo está se reproduzindo vamos dizer assim que tem crias aí não tem pouca então dentro de pouco tempo eu acredito que lá para o meio do ano maior parte desse oco já vai estar ocupado então eu não diria todo 56 centímetros de comprimento é isso 56 e aprofundado maior nessa parte que tem 9 centímetros a outra parte aqui não chega nem a 8 então mas tá desenvolvendo que a gente vê que só aqui já fechando tem que ter um afundilamento aqui ó é um galho de madeira diferente de uma caixa para você cortar estava tudo direito então só é isso espero que vocês tenham vocês tenham gostado do vídeo é deixe seu joinha é claro que aqui é apenas uma demonstração para falar para mostrar para as pessoas o que é que curte isso qual é sua origem tem quem não sabia agora a partir de hoje está sabendo quem já sabia apenas está confirmando o que já sabia mas é interessante lembrar isso porque as abelhas nativas da américa já eram criadas aqui na américa do sul desta maneira e na américa central mais ou menos no e chega na américa do sul também mas o pessoal criava criava uma estrutura feita de cerâmica os maias os inca eu acho que os asteca não sei se criavam nessas estruturas que era feita de cerâmica então a criação de abelha não é uma coisa tão nova aqui na américa se a gente for pensar nas abelhas do gênero lápis e o pessoal criava na na áfrica tem relato de 9 mil anos então uma coisa já bem antiga agora cada dia a gente precisa aprimorar mais ninguém vai estar criando aqui aqui é puramente serve como demonstração vamos imaginar numa aula prática que eu tenho que fazer com meus alunos eu vou mostrar para eles eu tenho que fazer esses relatos para poder fundamentar os conhecimentos então mais uma vez agradecendo você que acompanha o canal faça a inscrição compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo